é boa tá gente estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês tá gente gente mostra para vocês a o piquete que eu fiz pela manhã eu coloquei as ovelhas lá tá bom gente acompanha aí tá bom vamos lá é para vocês tá e os pés de palmeira e aqui as piscinas tá gente aqui as piscinas tá aí ó piscina tá um pouco meia suja eu vou colocar remédio hoje para limpar amanhã a gente acompanha aí certo aqui ó aqui gente aqui eu não vou colocar as ovelhas aqui aqui eu vou cortar tá eu vou cortar com a roçadeira entendeu e elas estão aqui ó estão aqui tá mas primeiro a gente eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma olhada aqui na caixa que eu liguei cedo a bomba eu não sei se tá derramando água como é que tá tá gente acompanha aí quando eu voltar aqui eu vou mostrar as ovelhas para vocês tá aqui a cerca elétrica tá gente tá vendo aqui a a cerca elétrica vai aqui o fio diretamente passa por ali faz aquele arrodeio então vou mostrar para vocês é só vocês me aguardar um pouquinho aí tá essa planta aqui planta linda planta linda aí eu vou mostrar aqui pra vocês é gente tá meia tá meia tá gente tá meia né daqui mais ou menos a duas horas ela enche a gente é então vamos lá vamos prosseguir o nosso vídeo a gente aqui é o campo aqui é o campo aí eu mostro para vocês de futebol pessoal quando vem para o evento eles utilizam esse campo a gente e aqui a parte gente que o pessoal faz escuta tá então aqui eles chamam de capela tá gente aqui é onde fica a parte do pessoal fazer o culto tá aqui eles aqui todas as noites durante os dias também né e fica aí observando aí essa área maravilhosa tá gente é que é o jardim também que a gente cuida tudo direitinho aqui tá aqui tá aqui também tá vendo aqui é aí ó coisa mais linda aí tá eu vou até tirar esse pé de de abrir daqui a ver se eu consigo plantar plantar em ele ele e outro canta esse é chama pato de vaca tá gente aí ó aí não dá certo para ele eu tirei daí depois e continuando gente aqui mostrando para vocês tá mostrando para vocês aí tá certo aqui estão elas entendeu que estão elas aqui estão elas aqui estão elas aí pastando aqui estão tudinho aqui pastando já derrubaram até um tamburete ali aqui ó elas aí pastando tá gente deixa eu ver se tem algo aqui para elas já tomar água todinha tá gente daqui a pouco eu vou trazer um balde mas nem vou trazer eu vou botar lá no curral para elas beberem ó pra aí gente já estão até na sombra aqui ó tá vendo a sombrinha aí aquelas ovelha aquela ovelha parida de burriga novo tá ali as duas entendeu então aí eu pastando aí tudo na sombra tudo de barriga cheia gente olha aqui vai dar para botar amanhã ainda né vai dar para botar amanhã ainda para poder passar a roçadeira aqui gente porque tá baixinho aqui tá ficando baixo já estão tudo com a barriga cheia aí né com a barriga cheia mas graças a deus vai dando tudo certo né e aqui gente esse carneiro é o carneiro que eu tô com ele à venda tá gente esse aqui olha ele aqui tá mostrando aqui pra vocês olha aqui esse é o carneiro que eu tô com ele à venda tá gente olha aí direitinho como tá top tá e aí tem as ovelhas aí ficando aí na sombra tomando essa friagem maravilhosa tá gente e esse aqui é o outro meu tá gente esse aqui é outro meu negócio é vergonha tá esse é o meu que ele gosta de vir até mim e ficar me cheirando né meu negócio né pai vem cá é meu filho é isso aí gente é desse jeito tem bastante parte ainda a gente tem bastante parte ainda e dá para eles e dá para eles para estar amanhã aqui também entendeu gente é não bastando aí ó e as outras estão aqui na sombra aqui na sombra deitadinho aí outra chegou ali já se deitou-se também e o outro aqui me cheirando o que tu quer tá pensando que eu vou dar ração a ele gente que todo dia de manhã eu coloco ração para eles tá gente e aí como tá é desse jeito tudo aí com a barriguinha cheia tá vendo que maravilha tudo com a barriguinha cheia graças a deus só quem tá um pouco com com essa roncadeira essa borriguinha pequena gente mas amanhã eu vou fazer vou dar uma medicação ela que isso é vergonha começa com essa roncadeira porque é vergonha tá gente essa borriguinha aqui ó tá até marquei ela para não perder no meio das outras tá porque tem ela e outra que é desse jeito um borriguinho mas tá aí eu vou fazer a medicação dela é rapaz é desse jeito mesmo os borriguinho tá encostando aqui na cerca e a cerca não tá tomando dando choque nela essa cerca não tá dando mais choque o aramezinho já já está tirei isso aqui ai ai a cerca não está dando choque o arame já quebrou todinho é isso aí gente tá vendo aí vai pastando uma maravilha é isso aí galera fica aí com esse vídeo agradeço a todos vocês de coração tá e fica com essa linda paisagem aí mostrando para vocês tá é rapaz lindo lindo demais lindo de se ver aqui embaixo é a mata tá a mata onde tem a mina de água aí linda 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 água mineral tá gente é desse jeito fica aí na presença de vocês meus amigos e minhas amigas não esqueçam de deixar o like tá gente deixar o like tá e deixa os comentários também e compartilha tá gente eu vou agradecer demais a todos vocês de coração vocês fizerem isso eu vou agradecer tá gente para ajudar o canal a crescer né e a gente ajudar as outras pessoas também a crescer né gente como a gente quer crescer a gente não quer crescer só muitos querem crescer só mas eu sou diferente como eu quero crescer eu quero que meus amigos também cresçam junto tá certo gente e aqui esse é um pé de esse é um pé de é conhecido como pau d'arco tá gente entendeu eu esqueço o nome dele aqui como o pessoal chama aqui né mas a minha região lá no sertão é pau d'arco tá e fica aí essa linda e maravilhosa paisagem tá bom gente fica todos com Deus meu abraço de coração que Deus abençoe a todos vocês tá fico todos na paz tá bom tchau tchau até amanhã e até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom galera fui tchau tchau é nóis cuida tchau 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 t